Quando eu era criança, a história começou, eu começava a relutar com espadas Então uma garota mais forte desse do justo, se prepara e vai ser derrotada Mais não importa o quanto eu tente ou o quanto eu treino, equina sempre venci Perdido as minhas vezes, vai ficar assim Eu treino muito, mete pra mim, um dia vai ser o mais de uma espada cheia do mundo Porque tem que ser assim, o que já aconteceu É quando eu nascer, eu já sei de prometer Eu sei que sua alma ainda vive em sua espada Carrego ela comigo, porque agora que você se foi E o que realizar esse sonho foi, não sei Não sei, morrei, eu não realizar a minha sonha E eu fui, hoje é você, o maior espada cheia do mundo Eu sei, morrei, eu não realizar a minha sonha E eu fui, hoje é você, o maior espada cheia do mundo Então eu vou, hoje é você, o maior espada que eu conheci